Mano, e a situação da manga, mano? Porque, bicho, tu não ia fugir, tu não tinha como não sair daqui. Até hoje a galera, mano, tu é doido. Essa parada da manga, cara, porque foi muito legal. Legal pra ti, que não tava ouvindo. Não, legal pras páginas de meme também, que, mano, bombaram com essa porra. Agora, porque assim, eu acredito que o do Cosme, beleza, bombou. Agora o da manga, porque nós estamos numa outra época, qualquer coisa que você fizer, hoje é nacional a parada, e foi nacional. Foi muito rápido, cara. Bombou nas páginas de fofoca não, mas de meme, até alguma de fofoca. Mano, qual é aquele dia, cara? Porque assim, é diferente você ver ali a tua reação. Porque a menina foi muito... Ela tentou explicar a manga, tem vários tipos de manga, né? Dona Sandra, cara. A gente pensa que de manhã cedo ninguém tá assistindo o jornal. E assiste, mano. E assiste, cara, e vira meme, e o negócio é estrondoso, assim, como eu te falo. Tua reação vai definir se aquilo vai ser positivo ou negativo pra ti. A tua reação foi muito assim. Tem um quadro que as quinta... Toda quinta-feira o quadro vai, a galera vai visitar as feiras e tal. E a galera, cara, eu te juro, eles mandavam mensagem no Instagram dizendo... E aí, hoje, não sei o que, vai, fala da cebola, não sei do que. E aí tu ia, pegava cebola, não sei o que. E nesse dia da manga, foi um tema que não foi... Eu lembro que foi na hora, tipo assim, o editor... Ele disse assim, olha, vamos falar das frutas, sei lá, da época, alguma coisa assim. E foi tudo muito improvisado. Beleza, o que a gente tem aqui? Olha, tem manga, tem pupunha, tem não sei o que. Olha, gente, tem muita manga aqui, tem vários tipos. Bora falar, bora ver quanto é que tá o preço e tal. E beleza, vai, provou. Isso antes de entrar ao vivo. Aí tá, beleza. E eu nem conhecia a dona Sandra. Nem sabia da fama dela. A fama da dona Sandra, que ela chama palavrão, né? Sandra, aí tem um palavrão aqui, a galera... E eu não sabia de nada disso. Beleza, aí... Fui lá, falando. Tanto que eu falo da pupunha, acho que falo... Sei lá, mano. O pessoal já indica na maldade já, né? É, tu é doido. Mas tu caí logo, né? E aí, mano, e ver o peso, cara. Ver o peso é complicado, mano. É um celeiro de memes. Quer fazer alguma coisa ao vivo virar meme? E olha que tu é um cara que... Experiente ali, né? De ao vivo. E eu já tinha entrevistado outros ali, galera. E beleza, aí eu tô aqui, olha. O preço da... Porque tinha que... O jornal precisava de tempo, né? Então precisava... Aqui o preço da... Aí eu disse, vem cá, por favor. Qual é que a senhora tem aqui? Olha, Carlos, tem o Bacuri, tá? E tá isso, não sei o quê. Porque... Olha, o cupo azul tá assim, não sei o quê. Aí eu falei, tá, vamos pra cá, pra manga. E eu lembro que tinha, sei lá, uns três tipos de manga diferentes. Quatro, sei lá. É... Eu disse assim, e essa daqui, quanto é que tá? Ela disse, olha, essa daqui tá, não sei o quê. Aí eu falei, e essa outra? Tá, 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 tá. Aí eu falei assim, e essa outra aqui? Ela, qual a... A Brusqueta, a Brusqueta. Brusqueta. Qual essa aqui? Aí ela falou o nome. Aí ela, não sei o quê. Aí eu... Então vamos falar de outra coisa? Aproveitar que a gente ocupou a suta ali. Como é que tá a poupa? Aí eu disse... E o Cão já rindo pra caralho, né? Aí eu disse assim, eu lembro que era o Gustavo Ferreira que tava... Ô, Gustavo. Aí eu dei uma coçada aqui, aquela velha entrega, né? Tipo, se o Gustavo... Vamos pra cá falar da poupa, não sei o quê. Rapaz, aí... Eu lembro que nesse mesmo dia, uma senhora, cara, ao vivo, ela foi pra falar do... Era um... Como é o nome daquela... O cara era um Viagra, só que ela falou no... Entendi. No termo mais... Chulos, teve o chulos. Popular. E ela falou, só que o que virou meme foi o da dona Sandra. Peraí, então foram dois? Foram, foram dois. Teve um que era um caldo lá, mano. Era um caldo, não sei do que... Rapaz, ninguém lembra do outro. Ela disse, se você precisar disso aqui, vai levantar... Ela começou a falar essas... Fazer essa pegada. Meu Deus do céu, cara. Rapaz, a manga foi todo sucesso que ninguém... Meu irmão, quando eu... Aí, beleza, ao vivo, tu pensa que passou, né? Flup, passou, ninguém... Já tinha ficado constrangido. Fiquei... Cara, aí... Todo mundo rindo lá, rapaz. Tirei. Pensei que tivesse me livrado, que a situação tivesse saído, que... Quando eu... Antes de eu terminar o jornal, aí começou. Meme daqui, meme dali. Carlos, que isso? Não sei o que. Carlos, que isso? Não sei o que. Aí, cara... Eu pensei que eu fosse levar uma bronca do meu chefe, né? Que nada, eu cheguei... Aí ele disse, olha, você já viu esse vídeo aí que tá rolando? De novo, que é a mesma coisa, né? Aí eu disse, não, chefe, aí ele... Olha, isso aqui, aí pronto. Só que ele não falou... Porque ele viu que a reação... Porque, como eu te falo, se eu pegasse aquela situação e tivesse... Vou te dar um exemplo. Uma reação... De rir? Não. Uma reação... Sei lá... Uma reação sexista. Fosse fazer alguma coisa, né? Com relação... Ah, mãe... Ia pegar mal pra mim. Ia pegar muito mal. Ah, tirar uma onda ali. É, e eu acho que não era. Porque, mano, eu fiquei muito sem graça. Eu simplesmente tirei e já fui colocando. Bora ver a poupa da... Então, por isso que eu te falo. A tua saída dessas situações, ela é fundamental. Porque podia realmente me derrubar. Não é difícil, porque é um timing de... Pô, num segundo, dois segundos ali, tu... É normal o instinto nosso. Ou responder, ou calar, ou rir, ou... Enfim. Normalmente a gente reage de uma forma tentando afrontar. Mas comigo não é. Eu não afronto. Pelo contrário. Eu, opa, aí eu já vou me... Entendeu? Me esquivando, mas eu já vou... Não, dá um bom pra... E aí, mano, quando eu vi uma página de fofoca nacional, aí não lembro o cara, começou a soltar isso, meu irmão. Meus familiares, a galera sacanhando, me marcando. Mas isso te incomodou? Cara... Sendo sincero, assim... Sendo sincero, eu já fiz muitas reportagens, né? Te incomoda? Por exemplo, assim... Porra, o cara dá pra reportagem de pai d'égua, assim, tal. E aí, tu vai lembrar por conta da manga. Parece que a tua cara é uma manga, assim, com uma racha no meio. E a galera só fala disso até hoje. Aí eu tô aqui fazendo... É, manga, não sei o que é da manga. Não, não me incomoda. Eu acho engraçado, né? Mas é aquilo, né? Tu és conhecido pelo meme. Né? Pelo... Ah, tu foi a tal lugar, fizeste uma reportagem. E a galera lembra da manga, então... Não, mas não me incomoda, não. Eu acho engraçado, acho interessante. Quanto que isso... Pra algumas pessoas te identifica ali. Aí, a manga até hoje... Aí, o pessoal... Rapaz, até hoje... Antes de eu vir pra cá, mandavam foto... Se come manga, aí... Manda foto. Te juro, cara. Aí, manda... Olha, eu lembrei de ti, não sei o que. Eu tô te mandando. Vou pensar... Vou pensar complicado, né? Meu Deus do céu, gente. Bora falar com a... Pessoal vai uma manga aí, né? O pessoal tá zero dia perdoando. Oito reais o quilo. Oito reais o quilo. Já tá na época. Tá começando. Tá. Esse daqui é a pupunha que a senhora já vai separar pro nosso amigo. Além disso, a dona Sandra... Vem cá, dona Sandra. Mostra aqui pra gente. A senhora tem manga... Quanto é que tá a manga? Quanto é que tá a bacuri? É a unidade. Tá. Qual é essa outra manga aqui? É a comum. Tá a comum. Tá a quanto? Um real também. Tá. E essa manga aqui qual é? A buceta tá seis por cento. Ih, dona... Ô, Gustavo... Meu Deus do céu. Vamos aqui mostrar a poupa. Tá a conta aqui a poupa, dona Sandra? 25 do Cupuaçu e 20 do Maracuã. 25 do Cupuaçu. Essa maiorzinha aqui, o quilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.